Aqui em São Paulo não foi, né? Aqui em São Paulo é feriado? Não tinha sido adiantado esse? Ficou uma confusão. Ninguém sabe de nada. Sidney, meu amigo, ainda no Espírito Santo, é feriado hoje, Sidney? Conte pra mim. Porque tem alguns lugares que são, alguns outros lugares não são. Como é que vocês estão? Dona Regina Nasser. Mamãe. Bem-vinda. Olá, Hanson, Verônica, Oi, Vê. Tudo bem? Como é que tá, prima? Tudo certo? Fala, Sidney. 10 regras para uma ótima comunicação hoje. Sabe aquele sentimento que você tem quando você entra em algum lugar e você não sabe muito bem como conversar? Ou então, se você é líder, atenção, líderes que estão vendo essa live agora, nesse minuto, ou que vão ver em algum momento. Marco Aurélio, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Se você é líder, se você tem uma empresa como o Marco Aurélio tem, por exemplo, se você... Aqui não fiquei sabendo do feriado, não. Boa, Sidney. Oi, Kátia. Tudo bem? Amanda, bem-vinda. Sempre presente. Muito bom te ver aqui. Que bom que você tá bem em ver. Muito bom. Sabe quando você tem que puxar uma conversa e aí você não consegue muito bem achar assunto? Hoje eu vou dar 10 regras pra você, pra você se comunicar bem. Ou você, como líder, tem um desafio... Sim, senhor, anotado. Muito bem, Marco Aurélio. Ou você tem um desafio, por exemplo, de se comunicar melhor com a tua equipe e você não consegue espaço. Você não consegue falar com as pessoas. Ou você acha que tem uma dificuldade. Eu tava numa sessão mais cedo e aí um coach meu hoje, né? Um coach em executivo e ele fala... Cara, eu sou um líder, mas eu não sei. Às vezes eu falo... Eu não sei se eu tô falando bem com a minha equipe. Eu não sei se eu tô falando certo. Eu não sei se eu sou meio grosseiro. Sabe aquele líder que você olha pra ele e você fala assim... Cara, esse cara não sabe conversar. Sabe aquela pessoa que você olha pra ela e você fala... Cara, essa pessoa não sabe conversar. Não dá pra conversar com ela. Não tem a menor condição de conversar com ela. Então hoje eu vou dar pra você 10 regras pra uma ótima comunicação. 10 maneiras de você ter uma conversa agradável. 10 maneiras de você não ter aquela conversa em que tudo é conflito. Tudo é briga. Vocês estão discutindo o tempo todo. E olha, todas as vezes que eu dou esse treinamento em empresa... Tem pelo menos aí... Você vai ver... Dos 10 itens... Tem pelo menos, sei lá... Uns 3 ou 4 que as pessoas falam... Meu Deus, como é difícil pra mim fazer isso. Que as pessoas falam... Nossa, olha isso pra mim... É realmente alguma coisa que eu preciso trabalhar. Você vai ver. São 10 itens... E eu tenho certeza que alguns deles... Uns 3 ou 4 pelo menos... Você vai olhar assim... E vai falar... Cara... Que dificuldade. Ó a Vê falando... Preciso muito me comunicar melhor. É isso mesmo, Verônica. Todos nós. É uma habilidade que eu... Eu tô pensando em fazer algumas lives sobre esse tema, tá? Por exemplo... Como ouvir melhor. Como falar melhor. Como ser preciso na hora de falar. Não falar nem a mim, nem a quem. Então são temas que nós... Que eu pretendo trazer pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom? Esperar só mais alguém comentar. Quem mais tem alguma dificuldade na hora de se comunicar? Oi, Ju. Bem-vinda. Tudo bem? Leonardo. Fica aí com a gente. Bem-vindo, Leo. Tudo bom? Quem aí tem mais alguma dificuldade? Verônica falou que tem uma dificuldade de se comunicar com as pessoas. Qual é a tua principal dificuldade na hora de se comunicar? Qual é a tua principal limitação na hora de se comunicar? Fala pra mim. Conta pra mim aqui. Quais são as suas maiores dificuldades na comunicação? Conta um pouquinho. Se você conhece alguém que tem dificuldade de se comunicar. Que tem dificuldade de se apresentar. Que tem dificuldade, de repente, de se entrosar. Todos nós, em algum momento da vida, vamos ter uma situação... Eu sou um pouco tímido, tá falando o Alisson. É, Alisson, timidez é um problema, hein? Timidez é doença. Eu vou te mostrar... Você, por exemplo, Alisson, se você se acha um pouco tímido, porque é uma crença, tá? Eu também era. Eu já contei essa história aqui em alguma live. Eu não lembro exatamente qual. Ou na live ou no curso que eu dei. Mas se você é tímido, você vai ter dez regrinhas simples aqui. Por exemplo, uma situação social. Você tem que ir num aniversário que você não conhece ninguém. Pra aqueles que são pais aí... Por exemplo, o aniversário de um coleguinha da escola. Que você chega lá e não conhece ninguém. A primeira vez que você tá lá. Ou então numa outra situação social que você talvez fique meio tímido, como tá dizendo o Alisson. O que você faz nessa hora? Sabe aquela situação constrangedora? Tá todo mundo quieto. E aí as pessoas começam assim, entre aniversário, e o assunto não surge. Vou falar, inclusive, como você resolver isso hoje. Tá bom? Cláudia, bem-vindo. Bem-vinda, tudo bem? Como é que tá? Fer, Fernando Ataíde. Bem-vindo, meu amigo. Oi, Vê, tudo bem? Outra Verônica agora, não a prima. Verônica amigona. Medo de falar algo errado que as pessoas não te entendam. Fica tranquila, Verônica. Vamos resolver isso. Você vai ver maneiras simples de resolver isso. Tá bom? Ludmila, bem-vinda. Muito bom te ver aqui. Boa, Vê. Vamos começar, então? Dez regras para uma ótima comunicação. Fala, Fê. Eu tô bem também, Cláudia. Muito bom te ver aqui. Vamos lá? Primeira... Oi, Ju, tudo bem? Ludmila, bem-vindas. Primeira regra para uma ótima comunicação. Ó, papel e caneta. Não vai te matar, não. Vai ficar gravado aqui como IGTV, tá? Oi, Josi. Quanto tempo? Bem-vinda. Vai ficar gravado aqui como IGTV. Mas se você conhece alguém que precisa se comunicar, que não sabe falar com as pessoas, você conhece alguém que interrompe o tempo todo, você conhece alguém que... Você pensa assim, nossa, essa pessoa não sabe conversar, manda violzinho pra ela, tá bom? Vai dando coraçãozinho aí que o Instagram entende que essa é uma live irrelevante e aí as pessoas realmente vão poder se beneficiar dela, tá bom? Então, primeira regra, papel e caneta aí ou anota no celular se você quiser alguma coisa. Esteja 100%, adivinha o quê? Esteja 100% presente. Sempre que você for se comunicar com alguém, lembra, ó, comunicação é... Emissor, no caso aqui, eu tô me comunicando com você, você também tá se comunicando comigo. As pessoas acham que ter uma ótima comunicação é só falar. Não é só falar, é muito mais. A tua postura mental e a tua postura de saber ouvir também fazem parte da boa comunicação. Então, a primeira regra, a mais importante, talvez, quando você estiver 100%, quando você estiver se comunicando com alguém, Emissor, mensagem e receptor, você como receptor, esteja 100% presente. Cara, se você tá aqui nessa live e isso é uma batalha minha, uma das coisas mais importantes pra mim é você ser uma pessoa mindfulness, 100% presente. Quando você tá conversando com alguém, meu, esteja com aquela pessoa. Lembra, eu já falei algumas vezes pra você, quem é a pessoa mais importante do mundo? A pessoa que está na sua frente. Qual é o momento mais importante do mundo? O momento presente. A sua cabeça deve estar onde seus pés estão. Seus pés estão aí na frente. Dessa tela agora, se você tá assistindo pelo celular, que é o que eu acho que a maioria de vocês tá fazendo, Esteja 100% presente. Quando você estiver falando com alguém, não esteja olhando pro monitor do computador, não esteja olhando pro celular. Como é que você se sente quando alguém tá conversando com você e você tá olhando pro celular? Sinceramente, agora, me responde uma outra pergunta. Quantas vezes você fez isso hoje? Só hoje? Dia 20 de novembro. Alguém falando com você e você olhando pro celular. Alguém falando com você e você olhando pro computador. Alguém falando com você e você assistindo a televisão. Vem cá, como é que você se sente quando alguém faz isso com você? Como você se sente quando você tá conversando com alguém e alguém tá lendo outra coisa? E alguém tá prestando atenção numa coisa. Você se sente valorizado? Você se sente bem? Você sente que é uma pessoa importante pra que é uma outra pessoa? Sinceramente, como você se sente quando alguém tá falando com você? Numa empresa é uma das coisas mais terríveis. Porque você reclama que falta tanto tempo pra você, mas quando você tá numa reunião, quando você tá atendendo um colaborador teu, quando você tá, sei lá, numa palestra, quando você tá fazendo treinamento e alguém não tá te dando importância, você gosta? Isso pra um líder é uma das coisas que as pessoas mais reclamam dentro das empresas. Certo? Ó, as pessoas, ó a Verônica falando, me sinto péssima. Eu acho que é o João, né? J. Venasco, me lembra. Você tava aqui na outra. Muito bom te ver aqui de novo, cara. Meu tio tá aqui. Oi, tio. Tudo bem? Sérgio Godói. Bem-vindo. Você se sente mal, a Cláudia falando. Dá até agonia. É isso. Você não se sente bem. Por que que você faria isso com outra pessoa? Então, a partir de hoje, como ação, o que que você vai fazer? Pra ter uma ótima comunicação, esteja 100% presente. Júlio. Desculpa, Júlio. Bem-vindo, cara. Muito bom te ver aqui de novo, tá? E é isso, Júlio. Dá agonia. É terrível quando alguém não dá importância pra você. Você, a partir de hoje, quando você estiver conversando com uma pessoa, ou você fala que tá ocupado e precisa falar num outro momento, ou a partir de hoje, você vai estar 100% presente. Ó o mal falando. Falta e respeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Valeu, Júlio. Ah, Cláudia. Preciso melhorar nesse ponto. Cláudia, o que que você vai fazer? Você vai por uma âncora mental, a partir de hoje, toda vez que você for conversar com alguém. Tá presente no almoço e família. Já viu aqueles almoços e família que, e hoje, esse Coutinho também falando pra mim. Falando, meu, preciso melhorar. Eu vou na casa dos meus avós, mas eu sinto que eu não tô lá. Pra que que você quer ter uma vida que você sente que não está presente? Pra que que você quer ter uma vida que você sente que não está sendo vivida com as pessoas? Os seus relacionamentos vão ser baseados na presença. 100% presente. Esteja 100% presente. O que você vai fazer? Alguém começou a falar com você. Se você não pode falar, pede pra falar em outro horário. As pessoas saem pra jantar e ficam olhando o celular. É um negócio impressionante. Já aconteceu com você? Tá? As pessoas, hoje em dia, estão acostumadas a ligar o automático e nunca estão no presente momento por inteiro. É isso mesmo, Odimina. É isso mesmo. E é triste uma realidade dessa. Porque o que que você tem na sua vida se não for a interação com as pessoas? O que você tem na sua vida se não for o relacionamento que você tem com as pessoas? E o relacionamento com as pessoas, a base, a coisa fundamental dos relacionamentos com qualquer um é presença. Presença. Oi, Amanda. Bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Que bom. Resende Dutra, 2018. Bem-vindo. Fica aí, ó. Regras para uma ótima comunicação. Primeira regra, então. Esteja 100% presente. Nunca mais, a partir de hoje, pelo menos conscientemente, você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Principalmente quando você estiver falando com alguém. Combinado? Combina isso comigo. Combina isso comigo, por favor. Você vai ver como seus relacionamentos vão melhorar muito. Você vai ver como os relacionamentos com as pessoas vão melhorar muito. Como a tua interação, como as pessoas vão até gostar mais de você. E como você vai começar a mostrar o que as pessoas estão escrevendo aqui, ó. Que você respeita outros. Você vai mostrar que você não é mal educado. Não é uma questão de educação, mas que você respeita, que você valoriza o ser humano. Que você valoriza as pessoas. Você que é líder, então, principalmente. Teus filhos, teu namorado, tua esposa, teu marido, teus pais. Mas, cara, deixa o celular. Chegou pra visitar alguém, tá conversando com alguém? Deixa o celular, desliga a TV, faz alguma coisa. Mas nunca mais. Ai, que bom. Vocês estão combinando comigo. Ótimo, gente. As duas herônicas, combinado. Renata, combinado. Boa, Rê. Oi, Rê. Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Mantenha-se 100% do tempo presente. Fechou a primeira regra? Ótimo. Estão combinando comigo? Estou felizão da vida com vocês, tá? Amanda, combinado. Disso Ferreira também. Bem-vindo. Ótimo. Corretíssimo. Eu também acho, Dutra. É isso aí. Nós temos que estar 100% presente. Tá bom? Muito bom. Gente, já deu pra ver. Pela primeira regra, são 10, hein? Você vai ver que as outras 9 são fantásticas também. Você vai ver. Manda aviãozinho pras pessoas. Já estou vendo mais gente entrar aqui. Você acha que alguém precisa se comunicar melhor? Cara, chama essa pessoa. Tá bom? Fechou, Cláudia? Fechou, Eros? Boa. Sheila, muito bom te ver aqui. Muito bom mesmo. Tá bom? Alisson, fechou comigo? Show. Estou falando com alguém, estou 100% presente. Tá bom? Segunda regra. Olha só. Ixi. Essa aqui pega muita gente. Essa aqui pega muita gente. Segunda regra. Essa é uma que eu confesso pra você. Quem me conhece bem aqui, vai falar. Nossa, Ricardo, você está fazendo isso? Eu tenho que me vigiar às vezes. E eu confesso que muitas vezes eu tive... Eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas confesso pra você que eu já fiz muito isso na vida. Muito. Tá? Disso combinou comigo também. Fechou. Segunda regra. Não dê missão. Sempre considere que tem algo pra aprender. Não dê missão. Sempre considere que tem algo pra aprender. Essa é muito parecida com uma regra que daqui a pouco eu vou falar pra você. Mas é gente com quem você conversa e ela tá sempre querendo te ensinar alguma coisa. Aí a Verônica, que me conhece bem, já começou a rir aqui. Falei. Ih, quem me conhece, cara? É bom que eu tenha consciência hoje. Não dê missão. Principalmente, sábado passado eu tava conversando com um amigo. Tinha acabado de conhecer um amigo. Ficou amigo assim, rapidinho. Depois do futebol que eu jogo lá. E... É, Renata. Também riu aqui. É... Também é outra que me conhece bem, né? Então... É... E a gente tava conversando e ele falou assim. Mas, Ricardo. É... Seguinte. Amanda, que legal que você tá fazendo isso. Obrigado. Ó, Amanda tá postando aí sempre as regras. Boa, Amanda. Quem quiser resumir, presta atenção aí, tá? Sempre que a Amanda escrever. Obrigado, Amanda. Boa ideia. É... E ele perguntou assim pra mim. Ricardo, mas como é que é essa vida de coach? Tipo, você não se confunde às vezes? Às vezes você tá conversando aqui e aí você... Sei lá, você não quer dar uma lição de moral em alguém? Se a pessoa fala alguma coisa que ela faz ou que ela não faz? Eu falei... Meu amigo, é uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção. Mas assim... Aí eu perguntei. A gente já tava conversando há uma hora, uma hora e meia. Eu perguntei pra ele. Falei... Meu, parece que eu tô fazendo isso agora? Ele falou não. Eu falei... Ah, ufa. Que bom. Que bom. Né? Porque realmente alguma coisa... A minha própria... A própria profissão que eu escolhi com relação a lideranças, a construir lideranças melhores, a fazer com que você desenvolva o seu maior potencial para os seus maiores propósitos, naturalmente, às vezes... Meu, eu preciso me vigiar porque se a pessoa não me perguntou nada, se não tem espaço nenhum pra falar com a pessoa, por que eu quero dar lição de moral pra alguém? Tá? Lembro do Brito falando, pastor Ricardo. Boa, Cláudio. Oi, Cláudio. Tudo bem? Não entrega tanto assim também, tá? É... Então... É isso aí. Queria ficar dando moral em todo mundo. E hoje, principalmente, dada a profissão que eu tenho, precisa ficar quieto. Boa, Renata. Matou. A Renatinha falando. Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Às vezes a pessoa quer falar. Ela não tem com quem falar. Ela se sente sozinha. Ela precisa desabafar com alguém. Ela não te perguntou nada. Ela não quer lição de moral. Então, não dê lição. E sempre considere que você tá aprendendo alguma coisa com alguém. Então, uma frase do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acho que eu citei bastante. Na terça-feira também, né? Esse livro. É uma coisa que tá sempre na minha cabeça. Boa, Amanda. Tá resumindo aí as regras. Show. É... Ele fala assim. Com todo homem que passa pelo meu caminho, eu tenho alguma... Não. É assim, ó. Todo homem que passa por mim é melhor do que eu em alguma coisa. E dele, eu tenho alguma coisa pra aprender. Não é fantástico isso? Porque você é líder numa empresa, não quer dizer que você sabe tudo. Que você não tem pra aprender com as pessoas. Porque você é pai, você é mãe, não quer dizer que você não possa aprender com os seus filhos. Pelo contrário. Quanto as crianças nos ensinam. Nós sempre temos alguma coisa pra aprender com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. Impactante. Poderosa essa regra. As duas são, não são? Manda aviãozinho aí, gente. Fala que a gente tá ao vivo aqui com aquela pessoa que não consegue conversar. Que tem dificuldade de se comunicar com os outros. Tá bom? Show as duas regras. Curtiu? Humildade sempre. É isso aí, Rê. Super verdade. Isso aí, Cláudia. Oi, Vanilda. Bem-vinda. Muito bom te ver. Nossa, quanto amigo aqui. Tão legal te ver. Felipe, meu amigo, fica aí, cara. Você vai ver que legal essas regras tão. Tá bom? Olha só. Terceira regra. Terceira regra e essas pessoas têm uma dificuldade. Vixe. Você gosta que mostre interesse em você? Você gosta que mostre interesse em você? Quando você tá conversando com alguém que a pessoa queira saber de você? Que a pessoa se mostre genuinamente interessada em você? Você gosta, né? Eu também gosto. Eu também gosto de conversar com alguém que quer saber sobre mim. Então, as pessoas também querem que você mostre interesse nelas. A terceira regra é faça perguntas abertas. Faça perguntas abertas. Ó, Ludmilla. Claro que eu gosto. Alisson, gosto. Verônica, gosto. Todo mundo gosta que se mostre interessada em você. Oi, Roberta. Tudo bem? Bem-vindo. Que bom te ver aqui. Não tinha te visto aqui. Luana, bem-vinda. Fica aí, tá? Oi, Clarice. Que bom te ver. Terceira regra. Faça perguntas abertas. Como que eu demonstro interesse em alguém? Essa é uma estratégia que eu dou muito pra vendedores. E olha, os vendedores apanham pra saber fazer pergunta aberta. Você sabe o que é uma pergunta aberta? Você sabe a diferença de pergunta aberta e fechada? Sabe? Já ouviu esse conceito? Amanda, você tá dando um show, cara. Beleza. Amanda tá pondo aí as regras escritas. Você sabe o que é pergunta aberta? Sabe a diferença entre pergunta aberta e fechada? Então, quando eu faço essa pergunta, essa pergunta é uma pergunta fechada. Ó, o Rezende aqui do Ultra respondeu. Sim, ele sabe a diferença. Essa é uma pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela que só dá oportunidade pra pessoa responder sim ou não. Ou então uma resposta seca. Quer ver quando você vai num lugar? Ó, o mal. O mal sabe a diferença também. É isso aí. Sim e não. Amanda também sabe. Amanda, fala isso. É vendedora, Amanda. Tá? Eros. Tenho dez perguntas anotadas aqui. O Eros é meu colchinho na área de vendas. Então, meu, ele tem lá as dez perguntas abertas que ele tem que fazer quando ele vai atender um cliente. Pergunta fechada. Sabe aquele constrangimento que você tem no elevador? Ou quando você não conversa mais com as pessoas que estão aí na tua casa, às vezes? E aí, como foi seu dia? Foi bom. Essa é uma pergunta aberta. Mas você percebe que o relacionamento não tá legal quando as pessoas começam a responder de maneira fechada. Tá? Tá frio, né? A outra pessoa. Tá. Nossa, vai chover. Vai. Você acha que vai chover? Acho. Você acha que vai... É... É... Você acha que aquele determinado time vai ganhar? Vai. E aí, a... A conversa não anda. A conversa não anda. Equipe simples representando. É, o pessoal da Simples, meus amigos, parceiros, queridos. Paula, bem-vinda. Então, se você faz uma pergunta fechada, a conversa não segue. A conversa não flui. Exatamente. E a pandemia, né? É, ruim, né? E a coisa não segue. Então, você vai aprender a fazer hoje perguntas abertas. Perguntas abertas. Oi, Kátia. Já falei oi pra você? Que bom te ver aqui. Perguntas abertas são aquelas perguntas que normalmente você... É como se fosse assim, ó. Imagina o seguinte. Uma prova dissertativa é porque alguém fez uma pergunta aberta. Uma prova de multiple score, que só dá sim ou não, é porque alguém fez uma pergunta fechada. Tá? Perguntas abertas normalmente começam com como, o quê? Normalmente com como e o quê? O que você acha das eleições esse ano? Cara, meu, dá uma brecha pra falar bastante coisa. O que você acha da situação da liderança hoje? Como são seus líderes na empresa? Como é o relacionamento das pessoas na empresa? De que forma? Boa V. De que forma nós podemos realizar esse plano? De que forma nós podemos continuar caminhando? Como você acha que as coisas vão ser depois das eleições? Dá pra entender, né? Quando você se mostra interessado em alguém, fala, me conta, o que você faz? Ah, eu sou vendedor. Nossa, que interessante. O que você vê? E você gosta de ser vendedor? Não, gosta é fechada, né? Mas fala, o que você acha de trabalhar com vendas? Nossa, eu adoro. Eu acho que vendas isso, acho que vendas aquilo, acho que vendas aqui e outro. Acho daquela maneira. Pra quem é vendedor, saber fazer perguntas abertas é um negócio fantástico. Agora, parece fácil, né? Quer ver? Testa aí se você sabe fazer pergunta aberta ou fechada. Normalmente, nos treinamentos eu falo isso. Vamos ver se vocês entenderem. Pensa numa pergunta aberta que você possa fazer pra alguém. Quando você tá conversando, quando você tá se comunicando. Quando você tá na empresa. Eu vi que tem alguns professores aqui, a Glaucia, a Renatinha, outros profissionais de educação física. Você tá conversando com um aluno. Faz uma pergunta pra mim, como se eu fosse o aluno. Vamos testar aí, ó. Pensa numa pergunta aberta ou numa pergunta fechada. Porque parece fácil, não parece? Mas as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Digita aí. Digita aí. Paula falou, somos admiradores. Pô, eu que tenho a maior admiração por vocês aí da Simples, tá? Precisou de seguro aí, empresa? Simples. Digita aí, tá? Ó, Verônica, matou. Muito boa. Como você se tornou coach? Uma baita pergunta aberta. Tá? Poxa, eu me tornei coach. Eu trabalhei numa multinacional por 21 anos. E eu sempre quis treinar pessoas. E aí, eu percebia que as pessoas têm um potencial. Que elas podem desenvolver o seu maior potencial, mas elas não sabem como. Tá? E aí, é... Poxa, eu fui estudar, fui me formar. Você vê? A conversa vai indo. Tá? Ah, Renata. Como você está se sentindo hoje? Então, essa poderia ser uma pergunta aberta, mas eu posso muito bem responder assim. Ok. Ah, tô bem. Aliás, uma das respostas mais complicadas que tem na vida é... Tô bem. Ah, tudo bem. Você percebe as perguntas? As pessoas até perguntam. E aí, tudo bem, Esperen? Tudo bem. Errei. Você entendeu, Renata? Como eu posso fechar a pergunta? Ó, Sidney. Como você se sente na hora que está nas lives? Então, também é um sentimento, mas talvez eu já vá ampliar um pouquinho mais. Sidney, eu posso responder também. Ah, eu tô bem. Eu me sinto bem. Mas já dá pra ampliar um pouquinho mais. Poxa, no começo, as minhas lives eu ficava um pouco... É... Eu ficava um pouco tímido, ou eu ficava um pouco tenso. Resende, vai ter que sair? Volta depois, assiste no IGTV. Vai ficar gravado, tá bom? Bom te ver aqui, cara. É... Então, mas ainda eu posso falar... Ah, eu me sinto bem. Ah, eu me sinto mais ou menos isso. Mais ou menos aquilo. Tá? Vai... Eu sempre faço assim, ó. Perguntas abertas. Faço uma lista de perguntas abertas. Vamos ver a Ju aqui. Perguntas abertas podem vir respostas fechadas. Podem. Igual essa que eu acabei de falar. Vai depender do outro. Juliana, autorresponsabilidade. Sempre você vai assumir que a responsabilidade é sua. Às vezes um paciente novo ou outro chega bem fechado, tímido. Então, a tua habilidade de conseguir fazer perguntas abertas... A Juliana é nutricionista. A tua habilidade de fazer perguntas abertas vai fazer com que ele... Aumente a confiança em você. Vai fazer com que ele comece a se desarmar. Agora, você imagina se você ficar só numa entrevista lá fazendo perguntas fechadas. Aí que o cara não se abre mesmo. Tá bom? Então, fala. Por exemplo, uma pergunta importante pra você. Como você chegou até mim? Conta pra mim. O que te fez decidir procurar uma nutricionista? Olha que pergunta aberta legal. Show. Dá pra entender? E aí, você. Tá nesse aniversário que você não conhece ninguém, né? Que é o cenário que a gente tá desenhando aqui. Você fala. E aí, o que você faz? Você sabe que vai ser uma pergunta fechada. Tá? Ah, eu sou... É... Eu sou professor. Que legal. Onde você dá aula? Tá? E aí? O que que fez você se tornar professor? Por que você escolheu essa profissão? Tá? Ó, vê. Vê tá tirando 10 hoje, hein? Vê. Como você imagina o ano de 2021? Pô, dá pano pra manga, hein? Não dá conversa? Como você aí imagina o ano de 2021? Como você imagina dia 30 de novembro? Gente, eu tenho falado isso essa semana nos stories, tá? E eu tenho falado com os meus clientes. Pessoal, se preparem. Se preparem. Eu não sou profeta nem nada. Posso estar errado, tá? Mas eu tenho uma ideia muito forte de que as coisas vão voltar a fechar, tá? Não sei. Mas pelo menos esteja preparado. Tá bom? É... Como você ficou sabendo do meu trabalho? Boa, manda. Ah, eu fiquei sabendo. Uma pessoa comentou, tá? E a partir daí você começa a mandar perguntas abertas. Tá bom? Perguntas abertas fazem você se aproximar das pessoas. O Eros tá falando. Gente, olha que material rico nós temos hoje. Manda aviãozinho pro pessoal aí. Manda. Fala como é que eles podem se comunicar melhor nas empresas, nas famílias, como líderes, com as pessoas com quem elas trabalham. Tá bom? Show? Vê concorda comigo nessa. É raro, né? Vê. Mas às vezes você concorda comigo. Show. É, tá aqui a dica já achando. Agir. Achando que as coisas vão fechar assim. Então, gente. A grande questão é. Você é líder. Você tem que se antecipar. As pessoas contam com você. As pessoas esperam soluções de você. Se antecipe. Tá bom? Nem que seja pra planejar as coisas. Esteja preparado. Não custa nada você se preparar. Tá bom? Regra número quatro. Amandinha. Amanda já tá. Amanda Veiga. Tá aí, ó. Que tem a outra Amanda. Reles, que tá por aqui também. Também é nutricionista. Olha que pergunta aberta legal. O que é felicidade pra você? Nossa, que pergunta legal, hein, Cátia? Qual o teu objetivo de vida? O que você espera no futuro? Como você gostaria de envelhecer? Conta pra mim. O que você acha de mais importante a tua vida? Olha quanta coisa legal. Tá bom? Preciso quebrar a timidez para vídeos, lives, pessoalmente, no cara a cara vai bem. Ju, como é que você fica boa numa coisa? Fala pra mim. Fazendo, minha amiga. Então, começa a fazer. Ninguém é bom quando começa. Ninguém é ótimo quando começa. Então, meu, começa. Tá bom? Assiste lá o vídeo no YouTube, que talvez eu tenha mandado pra você, mas acho que não veio pra cá, né? Da minha última aula do webinário e você vai ver a minha história. Se você tá me vendo aqui contar, entra no Telegram. Se você tá no meu grupo do Telegram, Ju, tá lá a última aula do webinário ao vivo. Você vai ouvir a minha história. Olha, se eu tô aqui falando com você, qualquer um pode. Minha mãe tá aqui na live, ela sabe muito bem do que eu tô falando. Algumas outras pessoas aqui também sabem. Tá bom? Como é que você fica bom numa coisa? Fazendo. Entra lá no meu grupo do Telegram. Minha história. Cara, não tem a menor razão de eu ser palestrante hoje. Fechou? Ju, entra lá então. Você vai ver minha história e depois você me conta. Tá bom? Você vai ver. Você vai ver. Ixi, você fala bem melhor que eu. Você vai entender por quê. Tá bom? Gente, quarta regra. Deixa a conversa fluir. A Renatinha já tinha antecipado aqui. Tá profetizando. Tá? A Renatinha já tinha antecipado. Olha a minha mãe aqui, coraçãozinho. Ela sabe bem do que eu tô falando porque me ajudou. Imagina. Ela foi fantástica como mãe nesse ponto. Tá? É... Então... Deixa a conversa fluir. Você tem mania de interromper as pessoas? Você tem mania de antecipar o final do assunto? Sinceramente. Ah, eu já sei no que vai dar. Não, não. Você tá falando isso? E aí? O que você acha que vai ser o ano 2021? Aí a pessoa começa a falar? E o que você faz? Não, mas eu não acho. Eu acho. Também esses políticos são tudo assim, assim. É tudo um jogo de interesse. Aí você não deixa a conversa fluir. Acabou com a conversa. Você costuma fazer isso? A Renatinha já pôs uma carinha aqui, meio que tá em conflito. Amanda, boa. Obrigado. Eu. Ó a Cláudia. Conheça algumas pessoas assim. É isso aí. Vamos trazer autorresponsabilidade. Gente, e eu? Será que eu sou assim? Deixa a conversa fluir. Por que você quer correr com a conversa? Tá com pressa de quê? Se você tá com pressa, por que você começou uma conversa? Você tá no meio do aniversário. Não vai fazer nada. Né? Por que você não deixa as coisas andarem? Deixa as pessoas falarem. É que pra você, é ruim de ouvir, né? É mais gostoso quando você fala, né? Cuidado com isso. Ó o Júlio. Pior que faço isso quando estou empolgado com o assunto. Legal, Júlio. Mas deixa as pessoas falarem. Deixa a conversa andar. Não interrompa. Não queira mostrar que você sabe. Deixa a conversa fluir. Não interrompe. Deixa as coisas andarem. Gente, é tão legal conhecer pessoas. Vocês vão, ah, eu adoro. Pô, eu acho demais conhecer pessoas. Acho demais conhecer pessoas. Acho demais entender como as pessoas pensam. Lógico, a minha matéria-prima são pessoas. Se você é líder, de alguma maneira, sua matéria-prima também são pessoas. Ok? Então eu sou curioso sobre as pessoas. Eu gosto de saber como elas pensam. Quais são as crenças delas. O que elas acham. Eu adoro ouvir. Aí, agora vão pegar. Eu reconheço como uma virtude. E é uma coisa que eu tive que desenvolver também. Eu adoro. Deixa a conversa andar. Deixa a conversa andar. As pessoas que vivem melhor são pessoas que conseguem ter a simplicidade de sentar na na beira de um lago, na beira de um, sei lá, de um riacho e ficar batendo papo. Não são os dias mais legais da sua vida? Quando você está numa confraternização, quando você reúne seus amigos, quando você consegue, poxa, deixa a conversa andar. Não são os dias mais legais? Por que você precisa falar o tempo todo? Saber ouvir, eu já vou falar daqui a pouquinho. Tá? Mas, meu, deixa a conversa andar. Vários pontos para melhorar. Ih, Cláudia, só foram quatro, hein? Só foram quatro. Tá? Tem mais seis aí. Vamos melhorar. Vamos todos nós melhorar. Tá bom? Número cinco. É, esse aqui não vai sair, não. Já tentou. É um cortinho que eu fiz. É, obrigado, Junior. Número cinco. Aí, esse é bom, hein? Esse é bom. Esse, você vai ver gente fazendo isso a rodo. Tá? Cinco. Anota aí, ó. Oi, o Marciano e a Luciana estão no YouTube. Um abração para vocês. Muito legal ver vocês por aqui. Tá? Olha só. Número cinco. Pois é, quando terminar os dez, é isso aí. Cinco. Se não sabe, diga que não sabe. Ixi. Do que que eu tô falando? Tô falando de incoerência. Você tá falando com a pessoa, você fala assim. Meu, sabe aquela vez que a gente foi lá, não sei onde. Você conhece tal lugar, sei lá, em Maceió? Sabe em Maceió, quando você tá rodando ali, aí você quer, você não quer deixar a conversa fluir? Amanda. Alguém assume a responsabilidade da Amanda aí, ó. Divide com a gente. Amanda, só põe mais uma vez quatro, os cinco até agora. Depois alguém continua daí. Tá bom? Por favor. E volta pra ver no IGTV depois. Tá? Bom de ver aqui. Ah, sabe quando você tava em Maceió? Então, não tem aquela pracinha ali? Aí você quer fazer a conversa da Amanda? Sei, sei. Aí você fala, ah, sei. Daqui a pouco a pessoa fala, então, ali não tem uma padaria? Aí você fala, tem, tem. Aí a pessoa fala, não, não tem nenhuma padaria. Eu sabia que você tava meio distante, que você tava meio inventando. Se você não sabe, diga que não sabe. Por que você precisa saber todas as coisas? Por que você precisa ser o seu bichão numa conversa? Por que você não pode não conhecer algo? De onde você tirou essa ideia que você precisa conhecer tudo? Amanda, pois aí o 3, tem mais o 4 e o 5. Se alguém puder copiar e complementar, 4, deixa a conversa fluir, 5, se não sabe, diga que não sabe. Quem falou pra você que você precisa ser a pessoa que sabe tudo no rolê, na rodinha? Para com essa prepotência, para com essa arrogância, para de achar isso da vida. Você não sabe, diga que não sabe. Sinceridade, seja sinceridade. Sabe? Não sei. Nossa, mas ficar feio. Parecia que todo mundo ali na rua, na conversa, sabia só eu que tava por fora. Cara, por que você tá se importando tanto? Por que você tá se importando tanto com o que as pessoas pensam? Boa multimila, obrigado. Já fiz isso, mas justamente porque a conversa ande. Tudo bem. Mas deixa, deixa a conversa fluir. E se você não sabe, diga que não sabe. Obrigado, Lulu. Dá pra entender? Pra que você precisa mostrar? Ah, o que as pessoas vão pensar de mim? Dane-se o que as pessoas vão pensar de você. Você tá tão preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Ah, mas elas têm que achar que eu sei. Por que? Você é autoridade no assunto de Maceió, por acaso? Se é autoridade no assunto padaria? Se você for um guia turístico que precisa conhecer Maceió, mesmo assim, você deveria falar, não sei. Porque, ó, a conversa vai rodar, vai rodar, vai rodar. Em algum momento as pessoas vão perceber a incoerência no seu discurso. E aí, meu, sabe o que você pode perder? Sabe o que você pode perder? A tua credibilidade. Como líder, como vendedor, como pessoa. A pessoa estranha, ela mente. Não é? As pessoas não vão pensar isso de você? Poxa, que estranha, ela mentiu. Se ela mente sobre isso, pode ser que ela minta sobre outras coisas também. Qual é o problema de não saber alguma coisa? Qual é o grande problema de não saber alguma coisa? Meu, você não vai saber tudo até o fim da sua vida. Definitivamente você não vai saber. Gente, 50% das regras já, hein? 5. Lá em vez a gente tem que correr. Ah, eu não gosto muito. Queria estar falando tanto aqui com vocês, mas tudo bem. Vamos lá. 50%. Se você acha que pode ser útil pra alguém, seus pais, um amigo, alguém que trabalha na tua empresa, manda aviãozinho aí. Você vai ver o quanto isso vai ser útil pras pessoas. Fechou? Se não sabe, diga que não sabe. 6. Ah, eu adoro essa. Essa eu gosto. Essa você já fez. Tô certeza, ó. Nós estamos com mais de 20 pessoas aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram essa. Se não for, 100%. Tá? 6. Anota aí. Não compare a sua experiência com a do outro. Não compare a sua experiência com a do outro. Legal essa, né? Tá legal essa? Do que eu tô falando aqui? Sabe aquela pessoa que você tá conversando com ela? Nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí a pessoa vira pra você e fala, imagina, você não sabe em chaqueca que eu tô. A minha dor de cabeça é muito pior que a sua. Aí você fala, meu Deus, as pessoas são tão vaidosas, tão egocêntricas, que elas até competem pra saber quem sofre mais. Já aconteceu com você? A menina chega pra outra, ai, tô com uma cólica. Aí a outra fala, ah, sua cólica não é nada perto da minha. Você não sabe a minha como é. A pessoa fala assim, fiz uma viagem. E ela vem falando toda empolgada da viagem. Aí o que que a outra fala? Não. Sabe? Mas é que quando eu fui pra Europa, e aí eu passei por lá, e aí eu conheci tal coisa, tal. É legal, o que você fez é legal. Mas sabe? Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, nossa, foi muito mais legal. Essa puta pessoa chata, cara. Por que que você precisa ser essa pessoa? Não compara a experiência dela? É a experiência... Vocês estão gostando, né? Mas eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Tô supondo, né? Não conheço todos vocês, não tô na cabeça em vocês. Mas é isso. Joga um balde de areia no outro. Já fiz e já fizeram comigo. É isso mesmo. Eu acho que todos nós, em algum momento, já fizeram. Nossa, eu fiz um curso. Meu, cara, que curso sensacional. Aí o cara fala, tchau, esse curso aí, meu, não é nada, cara. O meu curso que eu fiz é muito melhor. Cara, a experiência dele é a experiência dele. A sua experiência é a sua experiência. Ela viveu aquela experiência. Não dá pra você falar que a sua é a melhor. Simplesmente não dá. A intensidade que ela viveu, o jeito que ela viveu. Poxa, olha pra aquilo e aprende. E fala, nossa, que bacana. Que legal. Não compare sua experiência com a do outro. A sua é a sua. A do outro é a do outro. Olha, Gina, que chata pra caramba. Já fizeram comigo, né? O Nenilson falando. Aí a gente percebe que é horrível. Olha a Gi falando. É muito desagradável isso. É muito desagradável isso, Gi. É isso aí. Tá? Agora que eu vi você aqui, Gi. Já falei oi, mas agora que eu vi que é você. Tá? Muito legal te ter aqui também. Francis, meu amigo. Bem-vindo, cara. Então é o seguinte, ó. Não compare sua experiência com as dos outros, tá bom? A sexta. Essa é excelente. Isso acontece muito. As pessoas estão se tornando mais rivais. É verdade. Tem os polos, né? E as pessoas, elas querem achar que, meu... Tudo que é meu é melhor. Até minha dor. Olha que coisa maluca, né? Nossa, eu tô tomando um remédio. Nossa, e eu então que tô tomando uma... Nossa, eu tomo tanto remédio que eu fico 13 o dia inteiro. Nossa, eu tô ficando maluco. As pessoas gostam de falar essas coisas. É desagradável e chato. É isso mesmo, meu Nilson. Tá bom? Então vigia pra você não ser essa pessoa. O que os outros fazem, não me importa. Os outros não estão na live. Infelizmente. Você devia estar mandando aviãozinho pra eles. Mas a minha preocupação são vocês que estão aqui. Tá bom? Fechou essa? Fábio Seiko Goya. Quanto tempo, meu amigo. Saudades. Fica aí, ó. Estão falando pra melhorar a comunicação. Tá? Seis. Lu, vê se você consegue escrever a sexta aí também. Não compare sua experiência com a do outro. Tá bom? Número sete. São bem práticas, não são? Não dá pra almoçar todo dia, é isso? Fábio Seiko Goya é o maior músico que eu conheço. Bem-vindo, meu amigo. Trabalhar em escola é essa competição de desgraça. É mesmo. É isso aí. As pessoas querem ver até quem sofre mais. Tá? Já escrevi. Obrigado, Lu. Obrigadão. Sétima. Tente não ser repetitivo. Sabe gente que fica repetindo? Que fica falando toda hora a mesma coisa? Ele vai e volta e fica falando toda hora a mesma coisa? Sabe gente que é repetitivo? Que fica falando toda hora a mesma coisa? Já viu? Você gosta de gente que fica repetindo a mesma coisa? Sabe? Fala uma coisa e repete. Aí ela repete uma coisa e fica repetindo. Você gosta de gente que é repetitiva? Sabe como é gente que é repetitiva? Nossa, não é? É um terrível. Só assim. Gente que fala assim. Já te contei aquela história. Não sei o que você fala já. Então, mas sabe? Eu falei. A pessoa acabou de falar uma coisa e ela fala e ela quer se certificar. Que tem muito a ver com a oitava. Você vai perceber. Tá? Isso, gente. Prolixa. Que fica enrolando. Aí você fala. Enrola e ela repete dez vezes a mesma coisa pra chegar no ponto. Ah, guardem uma coisa. Não tá aqui nas regras. Mas é um negócio muito legal. É assim, ó. Quando uma pessoa chega pra conversar com você, normalmente... Normalmente. Sabe aquela pessoa... Nossa, tava querendo te encontrar. E aí? Como é que você tá? Nossa, pensei tanto em você. Ih, lá vem. Nossa, tava pensando em te ligar mesmo. Ai, tava querendo falar com você. Você vai ver que ela vai falar uma, duas coisas. E normalmente o que ela realmente quer falar, tá onde? Tá no terceiro tópico do assunto. Pode ficar esperando. Tá? E gente que repete muito as mesmas coisas, normalmente tá enrolando pra ganhar tempo pra chegar no que ela realmente quer falar. Seja direto. Seja direto. Você pode falar o que você quiser. Desde que você fale com jeito. Isso, a real intenção tá no fim da conversa. É isso mesmo, Lu. A gente sabe bem disso, né? É exatamente isso. Você vai perceber. E gente que começa a repetir, você fala... Ih, que hora que vem a... Que hora que vem a flechada aí? Que hora que vem o BO? Que hora que vai acontecer? Nas empresas acontecem muito. Acontece muito. Você como líder, você pode falar qualquer coisa. Desde que você saiba como falar. Fechou? Tá bom? Então, tente não ser repetitivo. E a oitava. Tem muito a ver com isso. Passe longe dos detalhes. As pessoas não ligam. Oitava. Passe longe dos detalhes. As pessoas não ligam. Pausado devido a baixa... Pausou devido a baixa qualidade da conexão. Voltou? Voltei, né? Com vocês? Show. Lenilson. Sou assim, às vezes, com o cliente. Lenilson, por favor. Ninguém aguenta a gente ficar repetindo as coisas, tá? Passe longe dos detalhes. Pessoal, as pessoas não ligam pra detalhes. As pessoas não ligam pra detalhes. Então, deixa eu te contar. Nossa, ontem eu fui passear lá na represa. Nossa, e aí? Sabe, eu peguei meu carro. Nossa, eu tinha acabado de lavar o carro. Sabe quando o carro fica com aquele cheirinho de carro novo? Ai, aliás, eu fui contratar meu carro. Você não sabe. É concessionária. A concessionária ligou. E ela fica fazendo isso, fica falando isso. Nossa, você sabia que é concessionária agora? Ela pede pra tal coisa. Porque tem um documento que precisa preencher. O documento em três vias. Nossa, tá lá escrito no documento isso, isso. Daí tá escrito uma outra coisa. Nossa, bom. Mas, enfim. Eu lavei meu carro. Nossa, então. E aí tem aquele negócio assim e tal. E aí eu peguei o carro e saí. Nossa, a estrada tava linda. Ai, um céu azul. E o rei tem aquelas flores amarelas nesse período do ano. Mas tem uns buracos. Coisa horrível esses buracos naquela estrada, hein? Nossa, esses buracos. Você fala, meu Deus do céu. Desse jeito. Que horas a pessoa vai chegar na represa? Chega, já parei. Tá? Que horas a pessoa vai chegar na represa? Meu Deus. Você não começou falando que vai falar do passeio na represa? Você fala, pelo amor de Deus. Chega logo lá. Vai logo nadar. E conta o que aconteceu nesse raio dessa represa. Tá? Dá um desespero, né? É assim com todo mundo. Não precisa. É isso, Mauro. É isso mesmo. Você até esqueceu da represa. Você fala assim, do que a gente tava falando mesmo? Você já se pegou assim? Do que a gente tava falando? Meu Deus, o que essa pessoa tava falando? Cara, socorro, me ajuda. Você tá ganhando sair correndo. Não seja essa pessoa. As pessoas não se importam. A Verônica falou que gosta de detalhes. Chove, tudo bem. Pergunte. Faça perguntas abertas. Se você é a pessoa que gosta do detalhe, faça você perguntas abertas. Mas a Renatinha já esqueceu, escreveu aqui que não, o Mau, a Lu, acho que escreveu também. Até a pessoa esquece do foco dela. É isso mesmo, Giovanna. É isso mesmo. Conheço muitos assim. É isso aí, Alisson. A Glaucia. Odeio detalhes. Nos livros descritivos. Nos livros descritivos eu põe essa parte. Ainda mais você é a professora. É isso mesmo. Se você tá conversando com um dominante, que é uma pessoa que só quer resultado. Vocês que vendem aí, pelo amor de Deus. Renata Gross. Nossa, imagina, Renatinha. Amor de pessoa. Tá? Então, gente, é isso aí. Tem um problema. Eu desligo. A pessoa fica falando e eu desliguei. É isso aí. Você vai perder a atenção da pessoa. Se você fica falando de detalhes. Aqui nas lives, às vezes eu entro pra assistir algumas e eu falo, puxa vida, esse cara me perdeu. Que pena. Porque eu queria o resultado. Eu sou um cara dominante. Tipo de perfil comportamental e tal. O Sidney sabe bem do que eu tô falando aqui. Mas, cara, você ficar passando em detalhe pra mim é a morte. A morte. Tá bom? Eu gosto muito das últimas duas. Mas eu gosto muito. Acho que é o que eu mais gosto. E alguém já falou de ouvir. E eu falei pra vocês que ia falar sobre ouvir. Tá? Eu gosto muito da nona. Muito. Número nove. Ouça. 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 Acho que eu falei sobre isso na terça, né? Tem um ditado. Ouça. Põe bem grande aí quem for escrever. Ouça. Ouça as pessoas. Dê atenção pras pessoas. Se mostre interessado nas pessoas. Queira entender as pessoas. Por que será que ela raciocina assim? Por que será que ela pensa assim? Por que será que ela tá falando sobre isso agora? E olha, ouvir. Obrigado, Lu. Ouvir é uma dificuldade gigantesca das pessoas. É difícil pra você? Sinceramente. Fala pra mim. Fala, Luiz. Bem-vindo, cara. Fica aí, ó. É difícil pra você ouvir? Eu sei que tem alguns vendedores aqui. O Luiz que acabou de entrar um baita vendedor. O Eros também. Meu, eu falo. Vendedor que não sabe ouvir vai morrer de fome. A maior habilidade de um vendedor é saber ouvir. Não é falar. Não é falar. É saber ouvir. E ouvir não é só o que a pessoa fala, hein? É ouvir um gesto. É ouvir uma reação. É ouvir, às vezes, um passo pra trás. É ouvir a voz do silêncio. É ouvir a pausa. Por que será que a pessoa deu uma pausa? Oi, Ju. Fica aqui, Ju. Hoje. A Verônica tá aqui. Nossa, um monte de gente que você conhece. Bem-vinda. Saudades. Então, ó. Ouvir. Ouvir as pessoas, principalmente as mais experientes. Também as mais experientes, né, Nilson? Tá? Nós temos pra aprender. Lembra? Nós temos pra aprender de todo mundo. Todo homem que cruza a minha vida é melhor do que eu em alguma coisa. E dele eu tenho alguma coisa para aprender. Tá? Ouvir e sem interromper. Isso. Ouça. Não interrompa as pessoas. Quanto tempo você consegue ficar numa conversa sem interromper as pessoas? Sinceramente. Quanto tempo você consegue ficar numa conversa sem interromper alguém? Então, ó. Exercício. Não sei se foi aqui ou no webinário. Acho que foi no webinário, né? Que eu falei sobre isso. Com liderança, principalmente. Quando alguém estiver falando com você, se você tem essa mania de interromper. Quem tem maneira de interromper aí? Levanta a mão. Vamos ver se tem muitos aqui. A cena. Faz alguma coisa aí. Tá? Eu me policio demais. Legal. É o seguinte. Isso. A ver tem dificuldade. O que você vai começar a fazer? Ver. Isso serve para todo mundo. Você vai esperar a pessoa falar. Ah, Cláudia. Sim. Ju, boa ouvinte. Legal. É, desinterrompe. Ótimo. Você vai esperar a pessoa falar. E vai contar até três. E só aí você vai falar. Eu lembro de uma experiência. Vocês lembram daquele Nextel? Você lembra daquele Nextel? Olha, eu sou mais escutado do que falar. Eu estou falando nisso. Aluno levantou a mão. Eu tenho mania de desligar. Estou lendo para a pessoa, mas não estou ouvindo. Isso. Eu quero ficar concordando assim. Ei, lembra da primeira regra. Esteja 100% presente. Então, você vai ter que trabalhar bastante essa. Trabalhar um logo pré-frontal que é de foco e concentração. Tá bom? Como que você faz isso, Renatinha? Faz meditação, ora. Eu sei que você é uma pessoa religiosa e tal. Faz oração e tal para desenvolver essa parte do cérebro aqui. Que é um logo pré-frontal. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai ficar quieto. Contar até três. E esperar a pessoa falar. Tá? Renata Menig, isso é mal de Renata? Caca, calma a Renata falando aqui. Deve ser, hein? Eu ouço, analiso o que me dizem e depois falo. Sou bom ouvinte. Legal, Anne. Anne, sim. Legal. Ótimo. Conta até três e pare. Então, eu estava contando da experiência do Nextel. Lembra que tinha o Nextel? A maior parte dos meus melhores diálogos por telefone foi quando existia o rádio. Por quê? Você lembra como que funcionava o Nextel? Você apertava para falar. Do outro lado, a pessoa não consegue ser ouvida se ela não esperar você tirar a mão do botãozinho. Lembram disso? Ou seja, para você falar, você sempre tinha que ouvir a pessoa falar até o final. Show? Para você falar, você sempre tinha que ouvir o que a pessoa tinha para falar até o final. Você vai fazer uma imagem na sua cabeça. Finge que você está com o rádio Nextel na mão. A pessoa terminou de falar, aí sim. Você se prepara e fala. O que você acha disso? Não é uma boa estratégia? Gente, as suas relações vão mudar muito, muito. As suas relações vão mudar muito quando você aprender a ouvir. Oi, Amina. Que saudades. Bem-vinda. As pessoas vão gostar muito mais de você, mas os seus relacionamentos, os seus diálogos vão ficar muito melhores quando você aprender a ouvir. Tá bom? Ótima essa, né, Luiz? Show. Luiz é o Kiki Alberti aqui. Olha a frase do Buda. A Eras vai gostar dessa, ó. Se sua boca estiver aberta, você não está aprendendo. Uma frase do Buda. Se a sua boca estiver aberta, você não está aprendendo. Você não quer aprender? Você não quer evoluir? Oi, Amina. Você não quer evoluir? Você não quer melhorar? Você não quer ser uma pessoa cada vez melhor? Eu espero que sim. Você está aqui numa live hoje, feriado na maior parte das cidades. E você está aqui, ó. Quase 30 pessoas agora. Pode ter mais. Manda aviãozinho para as pessoas falando da live ou do IGTV depois. Ô, Solange. Bem-vinda. Tá bom? Se a sua boca estiver aberta, você não está aprendendo nada. Você está aqui aprendendo. Alguma coisa. Eu estou aprendendo com vocês. Por isso que eu pergunto o tempo todo. Porque eu estou aprendendo o tempo todo com vocês. Lógico, dentro desse formato, eu tenho que ficar falando. Porque senão, você não entraria na live, né? Lógico. Eu vou ficar aqui. Tá? Então, mas quando você estiver nos relacionamentos com as pessoas, aprende a fazer isso. Se a sua boca estiver, ouça. Faça um exercício de ouvir todos os dias de manhã. Aqui em Iberaçu tem o maior Buda do Brasil. Ah, o Eros vai conhecer então. Boa, Sidney. Faça esse exercício de manhã. Feche os olhos. Respira lenta e profundamente. Sente o ar entrando pelos teus pulmões e... Ouça. Ouça. O cérebro tem um scanner para ouvir. Ouça. Aí você faz um exercício assim. Não sei se o Goya está aqui ainda ou não, mas o Goya é o melhor ouvido que eu já conheci na vida. O cara ouve um negócio, já tira a música, é um negócio fantástico. Para ele deve ser a coisa mais fácil do mundo. É música, é da natureza dele. Mas ouça uma música e procura ouvir, por exemplo, que se fala assim, isola os sons. Deixa eu ouvir o baixo agora. Deixa eu ouvir só a bateria. Deixa eu ouvir só a voz do cantor. Faz esse exercício. Ouça. Tudo bem, eu sei que tem gente que gosta de pagode aqui. Vai para você. Vai, Renatinha, também. Fecha os olhos. Ouve só... Sei lá. Ih, agora. O surdo. Olha aí, já vou. Ouve só o cavaquinho. Não vou continuar para eu não passar vergonha aqui. Tá? Dá para entender? Faz um exercício de ouvir. Sempre. Gente, quando você começar a ouvir as pessoas, você vai ver os seus relacionamentos dispararem em qualidade. E mais uma vez, por que você tem que falar tanto? Por que você tem que dar missão? Olha, todas as... A maior parte da comunicação não é sobre você falar. Tá bom, Ju? Por exemplo. Que fala que é tímido. Ou o Alisson acha que fala que é tímido, né? Não é sobre você falar. A maior parte da comunicação está sobre ouvir. A Renata falando. Vocês são irmãs separadas no nascimento, tá? A Renatinha também curte um pagode. Tá? A outra é a Renata. A Renata Paula aqui. Dá para entender? Tudo bem, gente? Ouve. Os seus relacionamentos vão melhorar muito. Número 10. Para fechar. E aí, o que vocês acharam? Conta para mim. Gostaram de conhecer essas 10 regras para a ótima comunicação? Vai mudar a vida de vocês também. Vai colocar muita coisa em prática e vai mudar. Fechou? Ó, número 10. Seja breve. Aqui eu vou conseguir ser breve dentro do horário que a live me permite. Mas sempre que você tiver alguma coisa para falar, seja breve. Vá direto ao assunto. Fala logo o que você quer falar. E aí começa a fazer pergunta aberta. Para quê? Para você ouvir. Não é uma sequência lógica? Não é uma sequência lógica? Não é um negócio muito legal? Você é breve. Você faz perguntas abertas. Ouve. E você vai ser uma pessoa muito mais benquista. Você vai ser uma pessoa que as pessoas admiram. Você vai ser uma pessoa que vai aprender muito. Que vai crescer muito. Obrigado, Ju. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Vê. Valeu. Eu gostei muito de fazer essa live também. É prática, né? Eu gosto de coisas práticas. Seja breve. Fala o que você tem para falar. Seja direto. E aí, a partir daí, o que você faz? Começa a fazer pergunta aberta. Se interesse nos outros, ouça. Ouça. Você vai ver como as coisas vão me enganar muito. Esteja atento aos outros. Tá bom? Giovana, obrigado. Um obrigado. Ó, pessoal, rapidinho, ó. Tenho aqui mais uns minutos. Deixa eu fazer um convite pra você. Pra você que ainda não tô. Quem tá no meu grupo do Telegram, vai ver lá um link que eu tô fazendo pra um curso. O curso chama-se A Mente do Líder. 21 aulas. Curso até o meio de maio. Vou falar muito sobre comunicação da liderança. Como engajar pessoas. Como fazer as pessoas serem melhores. Você entra lá, dá pra parcelar em 12 vezes o cartão. É um valor super acessível pra qualquer um de vocês que tá aqui. Entra no meu grupo do Telegram, se você não entrou. Quase todo dia eu mando mensagem com dicas práticas pra liderança. Como essa live aqui. Obrigado, Cláudia. Valeu, Amanda, mais uma vez. Ô, Nilda. Um abração pra você. Obrigado, Mau. Obrigado por vocês estarem aqui. Entra lá no grupo do Telegram. Ou então, tá no link da bio, né? A inscrição pro curso. Curso A Mente do Líder. Eu tenho certeza que você vai achar show fazer. Você vai melhorar muito a sua comunicação. Ó o Sidney. Sidney já tá com a gente. Amanda também tá com a gente. Olha o conteúdo lá. Você vai achar fantástico. Divide com quem é líder. Divide com quem é pai e mãe. Divide com quem quer crescer na empresa. Divide com quem quer aprender na carreira. Gente, são seis meses que nós vamos estar juntos. Os cursos vão ficar gravados. Tá? Então, se você não puder fazer ao vivo, eu vou dar o curso ao vivo pra você interagir. Mas vai ficar gravado por dois anos. E ainda curso Poder da Ação de Bônus. Aparece Perfil Comportamental. É isso aí, Lenilson. Valeu, Anessi. Então, entra no link da bio. Faz a tua inscrição. Eros também vai fazer o curso. Tá inscrito. Muito legal ver vocês aqui. Tá? E eu espero poder ver vocês lá. A gente vai ficar seis meses junto. Se não, continua acompanhando as lives. Terça-feira temos outro, Júlio? Terça-feira eu quero falar sobre isso da antecipação com você. Terça-feira eu quero falar pra você que as coisas podem fechar. E aí, o que você vai fazer se as coisas fecharem? Vou dar um caminho aqui pra você estar preparado pra quando as coisas fecharem. Se acontecer isso. Fechou? E aí você vai dividir com as suas equipes. Você vai dividir na sua empresa. Você vai chamar seus familiares e vocês vão se preparar pra isso. Terça-feira, oito horas. Combinado? Vejo vocês aqui. Convido as pessoas. Vê a divulgação aí no Instagram. Em outras redes sociais. Um beijão pra vocês. Obrigado disso. Obrigado, Glaucia, Verônica, Eros. Um beijão pra todo mundo. Saudades de vocês. Obrigado, Lu. Obrigado pela ajuda aí. Um beijão pra você. Júlio, te vejo por aqui, hein, cara? Compartilha com as pessoas. Bernardo, muito bom te ver por aqui. Um beijão pra vocês, gente. Curtam muito o fim de semana, hein? Vamos aplicar as regras, tá bom? Já comecem a aplicar essas regras. E depois compartilha comigo o que vocês acharam. Valeu, Rê. Um beijão. Até. Vai ficar gravado no IGTV, hein, gente? Vai lá depois e assiste. Assiste de novo. Manda seus pais, amigos, todo mundo assistir. Tá bom? Beijão. Solange, valeu. Obrigadão, você tá aqui. Você encerra aqui, Júnior, ou eu encerro? Cadê? Tô apanhando pra encerrar hoje, hein? Que não sei, deu branco? Tô apanhando. Tô apanhando. doc